Música Eleitor Ciresuco Comoro lamenta o sistema eleição Cefesuco e a segunda volta. Comunidade continua lamenta o sistema atendimento e eleição Cefesuco, segunda ronda, tamba governo na fatinuzia sistema manual, onde foi impacto do eleitor Ciro Balon, na sua votação, tamba atendimento Cleor Liu. E tem minha esperança, e tem minha esperança, e tem minha esperança, e tem a segunda volta, não tem que mudar. Tamba, quando o sistema está mudando, quando você aplica a dificuldade de serviço, você não tem que criar o sistema, não tem que fazer avaliação. Faz a avaliação, quando o sistema não é a dia, está mudando. Para que você não tenha facilita eleitorizar para não fazer votos. E aí, o sistema não é a dia, está mudando. Porque povo não é, precis이� desse tipo de responsabilidade. E a responsabilidade é cada eleição. Os fines de votos são heredos. Isso significa que sim que a gente não tem a responsabilidade da nação, a gente não tem que quer ver que a gente pertence a sua nação, se tivesse a nossa nação, a gente não é. Eles não estão muito despeitados para a sociedade. Eles não têm mais arma para superar para Excalibur. O sistema precisa de estatal, não está em radia, não está em radia. 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 Não está em radia.